Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso querido Bazar Horizonte. Quem está falando com vocês é a professora Letícia Montoro. Espero que todos estejam bem. Sou professora da empresa Fial Barbantes e estou aqui hoje com essa ideia para vocês crochetarem aí. Dê só uma olhada como vai ficar aqui. Eu venho apresentar para vocês com um formato de carteira, mas é claro que você pode estar fazendo bolsas, pode estar fazendo peças maiores, menores. É um ponto muito legal de se fazer. A gente trabalha como se fosse avesso e direito, mas trabalhando só pelo direito, tá? Peço para vocês, por favor, me dar o retorno como está o som e como está a imagem chegando aí para vocês, tá? E se acontecer qualquer outro barulho que não seja minha voz, peço desculpa para vocês antecipadamente. Vou começar mostrando os materiais para vocês, para a gente aprender a nossa peça e aproveitar cada momento da nossa aula, tá? É claro que o de vocês não vai vir assim, todo personalizado, como os meus costumam vir, né? Para quem sabe aqui, as minhas fofurinhas comem tudo que elas vêm pela frente. Então, vamos focar no principal, o nome do produto, a empresa do produto, tá legal? Começou a aparecer os comentários para mim. Lígia, boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda. A Lígia, a Lígia, querida, também está aqui. Muito obrigada por ter compartilhado. A Lígia disse que está ótimo. Tudo bem com vocês? Bati o dedinho aqui, vou voltar. Estou olhando bem de pertinho para não perder nenhum comentário. Oi, Kátia, boa tarde. Muito obrigada para você que já chega compartilhando a nossa live. Queria dizer para vocês que estamos fazendo ela nos temas de Copa do Mundo, mas é claro que vocês podem fazer nas cores que vocês quiserem. Inclusive, durante a aula, eu vou estar fazendo de uma outra cor, tá? E vou mostrar também, olha só, estava esperando o horário da aula. Comecei a fazer uma outra também no Marítimo, só que com outros tons. Olha só. Então, dá para você fazer para qualquer época. O fial marítimo, ele é o fio náutico da empresa Fial Barbantes. Ele contém na composição 100% poliéster, por isso nós temos aqui um isqueirinho para selar a pontinha dele. 200 metros é o que contém cada cone como este, tá? Então, aqui no caso, eu utilizei o amarelo e o verde. Olha só. Durante a aula, eu estou pensando em fazer o que vocês acham? De fazer uma com branco e o cinza. Eu até pensei em fazer um branco com vermelho e cinza, não sei. Vocês me dizem aí o que vocês acham, porque eu vou fazer uma versão menor com vocês, mas a troca de cor vai ser feita, tá? Vou passar todos os detalhes para vocês. Maria Eliana, querida Gil, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lídia. Kátia, Elisa, boa tarde, graça. Socorro Alves, que bom que vocês gostaram. Muito obrigada. Olha só, a Lígia disse branco e cinza, então, bora lá. Vou fazer aqui com vocês no branco e no cinza. Pessoal, medidas, agulhas, acessórios. Lembrando que todos os produtos que estou utilizando aqui com vocês, vocês encontram no bazarhorizonte.com.br. Se você for aqui de São Paulo, tem a loja física. Se você fizer, quiser marcar, tirar print da aula, você pode marcar lá no Instagram, artesã Letícia Montoro. Pode marcar o Bazar Horizonte. Pode marcar também a Fial Barbantes. Aproveita, vai lá, conhece meu canal no YouTube, que é o Letícia Montoro. Vai lá no YouTube do Bazar Horizonte, no YouTube da Fial Barbantes, e tire várias ideias das peças que vocês vão ver lá com os produtos, tá legal? Então, olha só, o branco e cinza ganhou. Oi, Mara, seja muito bem-vinda. Vagda, seja muito bem-vinda. Oi, Vanda Ribeiro, seja muito bem-vinda, querida. Medidas, pessoal, em média, tá? Dependendo aí do teu ponto, ela vai ficar com 18 cm na largura, com 12 cm de altura. Aí, vocês podem me perguntar, posso fazer com barbante? Pode. Barbante 4, barbante 6, barbante 8. Lembrando que, de acordo com o fio que você usa, vai gerar um custo, e a partir daí, você precifica a tua peça, tá? Então, aí, você vai usar o produto que você gostar pra estar usando. Aqui, eu utilizei um botão de pressãozinha de costura, estão vendo? Então, aqui, ó, você pode colocar um zíper, você pode colocar um botão daqueles que fazem assim. Este botãozinho, a gente encontra ele assim, ó. Estão vendo? Aí, a gente costura os quatro ladinhos dele. Então, você pode usar aí botão normal também, que dá certo, tá, gente? Outra coisa aqui, existem alças prontas, eu quis fazer tudo com o mesmo material. Você pode usar mosquetões pra estar colocando, fazendo outro tipo de alça, tá? Oi, Mili, tudo bem? A dona Michele tá aqui, muito boa tarde, Mili. Lisiane, querida, boa tarde. Elaine, minha amiga, muito boa tarde, pessoal. Agulha que eu vou estar utilizando vai ser a 3,5, mas eu já usei esse fio com agulha 3, 3,5, 4, agulha 7, agulha 6,5. Depende muito do que você pretende ter. No meu caso aqui, eu quero uma peça durinha e fechadinha, estão vendo, ó? Tá bem estruturadinha, essa é a ideia. Mas, claro que vocês podem usar aí outros agulhas, da mesma forma que vocês podem fazer a peça com outros fios. Falei bastante, vamos começar. Eu vou iniciar aqui com a cor cinza do Marítimo. Deixa eu só pegar aqui a minha pontinha, senão eu vou pegar o outro que tá aqui do meu lado. Aqui, ó. Eu guardo ele selando aqui, tá vendo, ó? Oi, Vilma, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda à nossa live. Olha só. Eu guardo ele selando, gente, porque pra mim fica mais fácil. Eles não soltam. Ó. Cinza e branco. Eu trabalho assim, com dois fios. Vamos lá. Pra começar aqui, eu fiz múltiplo de cinco, tá? Então, a cada cinco aqui, sai um desenho como este. Eu já quero explicar isso logo no início, por conta do quê? Você vai ver se você vai precisar colocar mais ou menos pontos nesta questão aqui. Um ponto, você vai fazer os pontos do desenho. Eu pulei quatro pontos na base e no quinto ponto eu iniciei o outro. Se aqui você precisar pular menos, você vai fazer múltiplo do quanto que der. Como você vai saber se vai precisar pular menos? Altura do seu ponto alto tombado. Ou seja, vai dar dois pontos, três pontos. O meu eu fiz com que desse quatro pontos, tá? Então, vocês vão perceber que eu vou trabalhar aqui com correntes múltiplos de cinco. Deixa eu ajeitar aqui a minha mesa, que ela tá balançando. Assim, ela não balança mais. Simone, bem-vinda. Oi, Vânia. Seja muito bem-vinda. Seja todo mundo muito bem-vindo. Espero que vocês consigam ouvir e ver bem. Qualquer coisa, vocês me falem, tá? Para começar aqui, então, com o marítimo, a gente sela o fio, tá? Da mesma forma, se você fosse trabalhar com fio de seda, por exemplo. Aqui, travou. Você vai trabalhar de cinco em cinco. Ou do tanto que vocês quiserem. Para você fazer um pequeno teste, você trabalha aqui cinco. Três, quatro, cinco. Vai laçar o fio e volta na primeira. Trabalha aqui três pontos. Ó. Se você ver que ele não tomba, ó, tá vendo? Eu já sei que três aqui, olha o buraco que faz. Então, eu preciso colocar quatro. Aí, é assim que você vai fazer o seu teste, tá? Então, aqui, vamos lá. Eu vou fazer de cinco em cinco. Ai, Vânia, nosso encontro foi maravilhoso. Olha só. Um nozinho frouxo, conto como uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vou de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu fui fazendo de cinco em cinco, até ficar com trinta e cinco. Então, você vai fazer de cinco em cinco, até chegar aí no tamanho que você quer, tá? De cinco em cinco, cinco em cinco, vai, 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 vai. Depois que você fez aqui, todas as seus múltiplos, lembrando aí do começo, que eu falei pra vocês, pode ser múltiplo de quatro, de três, de cinco, como você achar melhor. Você vai aqui, voltar essa corrente fazendo pontos baixos, pra você ter uma base. Pode ser feita de ponto alto, olha só, a minha base aqui de pontos baixos. Eu fiz baixo, porque ela vai ficar dobrada. Então, não achei necessidade de fazer pontos altos, mas vocês podem fazer também, tá? Ó, fiz uma correntinha a mais, e vou retornar na terceira. Então, você vai fazer aí o tanto que você quiser, e vai fazer uma corrente a mais. Se for pontos altos, você pode colocar de duas a três correntes, e retornar na terceira, tá? Pontinho pra cada ponto. Gente, esse fio aqui, é muito gostoso de trabalhar com ele. Ele tem um brilho muito bonito, ele desliza na agulha. Dá pra você fazer macramê com ele. Dá pra fazer tricô. O crochêzinho aqui. Você pode fazer com que esse fio se torne um fio bem durinho, firme, pra fazer bolsas, carteiras. Mas, você também consegue fazer ele se tornar um fio extremamente macio. No sentido, já fiz blusa com ele. Não tenho mais aqui a blusa, porque eu dei de presente. Mas, dá pra fazer blusa, dá pra você fazer, suplar com ele. Trilho de mesa, peseira de cama, capa de almofada. Fica muito legal. Já fiz conjunto de cropped e saia. Tem até aula no canal da Fial. Eu sei que com dois cones desse, eu fiz tamanho P. Dois carretéis desse, pessoal, eu fiz uma saia e um cropped de tamanho P. Lá no canal da Fial tem, tá? Olha só, chegou aqui no final, eu vou conferir. Dois, quatro, cinco. 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 Então, você confere aí os seus múltiplos. Vou voltar aqui nesse cantinho, onde eu fiz aqui, ó, o último. E aqui dentro, eu vou colocar mais seis. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dois, três. Ele vai abrindo, eu já vou fechar ele, ó. Quatro, cinco, seis. Por que seis, Letícia? Se é múltiplo de cinco. Um, eu já tenho aqui, que é do cinco do lado de cá. Cinco pontos na base, na lateral, e um ponto, que vai ser o primeiro, do lado de cá. Aí, agora, eu seguro essa ponta e puxo. Conforme eu faço isso, eu vou reduzir aqui esse anelzinho. Então, deixa eu distorcer ele aqui. Pera aí, gente. Só um minutinho, que se eu não chegar pertinho, eu não enxergo e só tomo o nosso tempo de aula. Agora, aqui, eu puxo ele. E aí, eu reduzo esse anel aqui. Eu só estou, literalmente, puxando. Ó. Viram só? Fechei todos eles, ó. Agora, eu vou pôr essa pontinha lá pra trás, pra ela ficar pra dentro. A partir de agora, Fátima, seja muito bem-vinda! Eu vou retornar. Eu conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pra eu saber onde é que eu encaixo minha agulha aqui do outro lado. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque já aconteceu de eu não contar, não prestar atenção nessa parte, e perder ponto aqui. Aí, agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Estou passando os múltiplos pra ficar mais fácil a contagem. Mas não quer dizer que você não possa trabalhar em centímetros. Ou seja, você vai trabalhar a quantidade de correntes em centímetros do tamanho que você quiser. Faça aí os seus centímetros. Trabalha os seus pontos baixos, o tanto que você quiser. Lá no final, você coloca cinco no cantinho. Retorna aqui com os pontos baixos. Mesmo sem você saber a quantidade de pontos que vai ter. Muitas vezes, a gente precisa trabalhar em centímetros, e não em quantidade de pontos, né? Nossa cliente, não vai parar pra contar quantos pontos tem. E muitas vezes, vai medir pra saber se tem os centímetros necessários. Então, você vai fazer isso. E aí, na hora de você fazer o seu primeiro... A primeira carreira dos seus pontos. No caso, os seus tombadinhos. Você define aí, aonde eles vão cair bem certinho, tá? E depois, você só vai seguir. Então, a única carreira que exige contagem, é a primeira carreira do desenho. Então, olha só, gente. Cheguei aqui no final. Ok? Vou fazer aqui, junto a este último ponto, mais um, dois, três, quatro, cinco, e um aqui deste outro lado. Vou fechar aqui no primeiro ponto com o baixíssimo. Você já pode fechar aqui no primeiro ponto com o baixo. Não é circular, tá? Nós vamos ter início e término de carreira. Mas aí, aqui, a gente já fecha com o baixo. Por que um baixo? Nós teremos que fechar com o baixíssimo, fazer um baixo pra começar. Então, a gente pula a parte do baixíssimo e já faz o baixo, tá? Vamos começar a fazer o desenho? O desenho vai ser feito assim. Um baixo, duas correntes, e no mesmo lugar, três pontos altos. Aqui. Então, eu vou lá com cuidado. Um. Dois. No mesmo lugar. Três. Vou pular na base os meus pontos de distância. Um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, eu prendo com baixo. Se você achar que aqui, pular quatro pontos ficou muito, é a partir de agora que você muda e faz todos do mesmo tamanho, tá? Maria Helena, Helena não. Elma, Maria Elma. Seja muito bem-vinda. Eu peço perdão, pessoal, se eu falei nome de vocês errado, mas estou sem óculos por perto. Então, aí, você já sabe como funciona a gente sem óculos, né? Prendi aqui. Não daria errado se eu voltar um para trás e prender aqui com baixo. Pulei apenas três. Estão vendo? Aqui, é questão da altura do teu ponto alto. Então, não vai estar errado se você pular um para frente ou um para trás. Eu prefiro pular quatro, porque eu já fiz o teste em um. Deixa eu desligar essa minha ambulancinha aqui. Chega, filho. Chama a mãe da aula, deixa. Fica aqui do ladinho. Pronto. Já aconteceu de eu pular menos e enrugar o trabalho, tá? Então, eu prefiro pular mais do que menos. Miriam, boa tarde. Zélia Prado, querida, seja muito bem-vinda. Duas correntes em cima do ponto baixo. Retorna no mesmo lugar com três pontos. Então, esse aqui é o tombadinho que a gente faz para acabamento de roupa, acabamento em pano de prato, em roupas, o ponto em si. Então, olha só. Três pontos altos, pula quatro na base, no quinto prende. Duas correntes. Volta lá. Três pontos altos. Com o fio cinza, o meu ponto tomba para frente. Dois, quatro, aqui. Com o meu fio branco, o meu ponto vai tombar para trás. Então, a gente não vai trabalhar avesse direito como o ponto dá a entender. Nós vamos fazer só direito e ele vai ficar como se fosse avesse direito, tá? Cristiane, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Cris Maciel, seja muito bem-vindas. Muito obrigada por chegar comentando, chegar compartilhando. Olha só. Eu vou seguir aqui. Pra quem está chegando agora, estamos fazendo uma carteira com ponto tombadinho. usando o fial marítimo. Fizemos uma base de correntinhas múltiplo de cinco pontos. E agora, fizemos uma base de pontos baixos, né? E agora, estou seguindo fazendo ponto tombadinho. Então, eu faço um ponto baixo, duas correntes, no mesmo lugar, três pontos, tá? Cris, esse aqui é o marítimo da fial, ó. Ele é um fio 100% poliéster, tá? Eu vou mostrar já já o acabamento pra vocês. Então, chegou aqui no cantinho, nada muda, tá? Duas correntes em cima do ponto baixo, três pontos altos. Meus meninos hoje estão cantores. Eles estão cantores hoje por conta do calor. Olha só. Um, dois, três, quatro. Vou lá no quinto ponto. E já formou aqui a minha curva. Estão vendo, ó? Olha lá. É lindo, né, Mili, esse ponto? Eu acho muito simples e muito bonito. Cris, a minha... Você viu só, né? As participações hoje estão... Maura, boa tarde, querida. Tudo bem? Você viu o Abel, né? Eu peguei o Abel porque ele tava fazendo barulho de ambulância. O Edu começou. E a dona neguinha, ela achou minhas agulhas. Aqui atrás de mim, ela achou minhas agulhas, gente. Um, dois, três, quatro. Prende com ponto baixo. Olha lá. Já formou aqui o nosso cantinho. Estão vendo? Zélia, crochê é uma terapia, né, gente? Que delícia. É uma coisa maravilhosa. Existe há muito tempo. A cada ano, ela vai se renovando. Ela serve pra gente como passatempo. Ela serve pra gente como terapia. Ela serve como trabalho. Ela também serve, às vezes, o crochê pra nos deixar meia biruta, né? Que a gente pega um monte de encomenda. Ou é um ponto novo que a gente tem que descobrir como é que faz. Meu Deus! Tem seus mistérios. Marluce! Que bom que tá gostando! Miriam Costa! Tudo bem com vocês? Eu bati o dedinho aqui na tela. Às vezes, vocês vão tomar um susto aí. Mas é normal. Fica maravilhosa, né, Miriam? Eu gosto muito. Miga, você vai ver como esse ponto aqui é gostoso de fazer tudo por um lado só. A gente faz ele a ver esse direito, né? Agora, essa carteira aqui, pra quem não viu ainda, ó. Ela é feita só pelo direito. Ai, que lindo, Zélia. Nesse calorão, hein? Chegando aqui no final. Então, aqui, gente, vai ser feito pra qualquer tamanho. É o mesmo processo aqui dos pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Caso você não tenha contado, tenha feito aí em centímetros, vai fazendo, vai fazendo. Lá no final, você organiza, tá? Agora, aqui, eu vou fazer os últimos, o último ponto. Opa, enroscou aqui meu fio embaixo. Maura, eu tenho três suportes. Mas, como eu vou fazer aqui com a troca de cor, pra não ficar pegando, colocando muita informação aqui, que a nossa imagem fica pulando, eu acabo usando um em cima do outro. Cris, que bom que tá gostando. Marlu, se você vai amar quando você fazer depois. Vou contar aqui, um, dois, três, quatro. E, ó, aqui no quinto ponto, é onde eu fiz o primeiro baixo, tá? Eu vou fechar com o baixíssimo e arrematar o fio, porque vai ter troca de cor. Se não tiver troca de cor, eu vou mostrar a vocês também como é que faz, tá? Deixa eu pegar minha tesourinha aqui do lado. Olha só, eu vou cortar pra fazer troca de cor. E essa primeira ponta aqui, eu deixo ela curtinha, que eu já vou cortar e arrematar. E vou mostrar pra vocês como que faz com troca de cor e sem troca de cor, tá? Ó, olha só, aqui eu tenho a ponta do marítimo, que a gente precisa selar pra não acontecer isso aqui, tá? Então, você vem aqui com o foguinho, chega com a chama bem perto, ó. E com o próprio, você aperta, olha lá. Um acabamento bem discreto, que não solta, né, Abel? Ah, ah, só fica ah, ah, parece uma vitrolinha quebrada. Vou levar aqui a pontinha pra dentro, pra arrematar lá atrás. É, você tá parecendo um radinho quebrado hoje. Tudo reclama, gente. Tem dia que ele canta, mas hoje ele tá no dia de reclamação. Aí ele fica ah, ah. Olha só, Maura, de olho no meu suporte, meninas. Polícia, vou chamar a polícia pra ela. É ótimo, é ótimo. Eu faço o fio conduzido, e aí eu coloco um em cada um. Olha só, esse aqui, eu tenho um inteiro, dois, três, quatro, cinco. O seis e o sete já tá em metadinha. Então, eu tenho cinco pra direita, cinco pra esquerda, um em cada ponta. Já nessa daqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pra direita, sete pra esquerda e um em cada ponto. Então, aqui eu tenho trinta e cinco correntes. Aqui eu já tenho menos, né? Então, aqui, nós vamos trabalhando... Aqui eu tenho um múltiplo de cinco, ali eu também tenho um múltiplo de cinco. E olha que efeito maravilhoso dar esse fio aqui. Outra coisa, gente, é um fio leve, tá? Então, você que faz muita bolsa... Eu agora vou começar a fazer umas bolsas com vocês com forro. Olha só, eu até tinha imaginado colocar esse forro nessa carteira. Mas, no final de contas, os tamanhos não bateram, tá? Então, eu vou colocar aqui só pra vocês imaginarem. Uma bolsinha dessa, forradinha, com esse fio. Olha que belezinha que ficaria. Né, Abel? Você tá gostando? Tá gostando? Fala pro pessoal, fala, vamos comprar uma Lítimo, gente? Fala, uma Lítimo bonito? Olha o brilho desse fio. Vamos lá, garoto, propaganda, vamos trabalhar. Fala, olha só, gente. Fala, o de vocês não vai vir comidinho assim, ó? Porque eu como todas as coisas da minha mãe. Não é mesmo? Não foi você que comeu isso aqui? É, eu vou te expor. Vou, vou te expor. Vou falar pra todo mundo que você fez isso no fio. Vou. Agora, vamos trabalhar mais um pouquinho? Será que você desça? A gente trabalhar mais um pouco? Vamos lá, tabaiá, fazer a troca de cor? Vamos. Aham. Agora eu vou fazer a parte de cima, tá bom? É. Vou pegar o fio branco agora. Pode ser? Pode ser o fio branco agora? Pode? Olha o fogo. Faz dodói. Dodói. Faz dodói. Marluce, pode sim, vai ficar joia. Gostou, Mi? Depois, quando vocês puderem, testa o que vocês vão gostar. Deixa a mamãe tabaiar. Senão as meninas vão ficar bava, que a gente não tá fazendo crochê. É. Ó, eu vou pegar esse seu pé. Vou. Vou pegar o pé. O pé do Abel. Eu vou tirar aqui o fio, gente, pra não ficar enroscando, tá? Não quero que enrosque aqui, atrapalhe nossa aula. Olha só. Ah, meninas. Esse agora tá se achando. Tá, tá se achando. Você tá se achando. Deixa a gente terminar de fazer a nossa aula. É. Troca de cor. Deixa eu ver se combina com você. Ai, maravilhoso. É a essência da sua cor, né? Olha só, pessoal. Aqui, nós vamos ter a estrutura do ponto de um baixo, duas correntes e três altos no mesmo lugar, tá? Maura, tem hora que a gente até se desconcentra, viu? Você viu só, né, Silvânia? A gente se desconcentra, Eliara. Você precisa de ver. Eu tenho... Por falta de um, a mãe tem três. Tudo solto, fica assim atrás de mim na casa. Vamos trabalhar? Mais um pouquinho? Vamos que a gente tem que trabalhar pra comprar sua ração. É. Vamos lá. Pra fazer o outro lado... Ô, Mi, eu fiz o Reels. Eu fiz uma touca do Brasil pra ele. Olha só. Deixa a mamãe se concentrar aqui. Deixa eu falar com o pessoal. Deixa eu falar com o pessoal. Já, já você volta. Beijos. Olha só. Aqui, meninas, é o seguinte. Nós vamos usar como base as correntes, tá? Então, o baixo e as correntes, tá? E aqui, o primeiro ponto do ponto anterior é onde nós vamos prender aqui o primeiro, tá? Então, você pode escolher qualquer um desse. Né, Bebel? Então, é. Fala qualquer ponto, gente. Vocês escolhem e prende o fio. Não é isso. Prende aqui. Ó. Prendi o fio, tá? Eu vou voltar aqui e buscar como se fosse um baixo. É aqui que eu vou finalizar a carreira. Pra fazer o tombadinho agora, ele vai tombar pra trás, tá? Olha lá, gente. A prova. A prova que não estou caluniando ele comendo o fio. Eu vou laçar aqui. Você pode fazer de duas formas. Ou os três pontos altos aqui na corrente. Ou eu gosto de fazer um ponto alto em cima do baixo e dois nas correntes, tá? Então, aqui, ó, em cima, eu faço um alto. Em cima do baixo. Olha lá. Em cima do baixo. Aqui, onde eu tenho as correntes, eu trabalho dois altos usando ela de estrutura. Olha o branco, gente. Que coisa mais linda. Olha lá. Para finalizar, duas correntes e um baixo no mesmo lugar. Não, não é pra comer. Então, olha só. Eu tenho ele tombado pra frente e agora, tenho ele tombado pra trás. Para fazer o próximo, laça o fio, vai em cima do próximo baixo. Um ponto. Em cima das correntes, dois pontos. Para finalizar, duas correntes. Vem aqui embaixo e faz um ponto baixo. Olha só. Se não quiser fazer ele aqui, ó. Em cima do baixo. Você vem direto em cima das correntes e trabalha aqui os três baixos. Um, dois, três. Olha lá. Duas correntes, no mesmo lugar, um baixo. Repete. Nas correntes ou no baixo, como você preferir. Um, dois, três pontos. Duas correntes. Retorna aqui. Marluce, querida, muito obrigada por ter vindo aqui, dar um oi pra gente, ter ficado na aula. Tenha uma excelente tarde, excelente semana, tá bom? Bora, querida, nós estamos fazendo a carteira. Olha só. E aí, a troca de cor é esta carreira que nós estamos fazendo. Então, essa aqui eu fiz nas cores do Brasil. Para comemorar aí a Copa. Mas, é claro que você pode estar fazendo de outras cores, né? Como estou mostrando para vocês aqui. Então, quando a gente faz a troca de cor pegando o ponto baixo, para fazer o primeiro alto, ele fica assim, ó. Com essa marcaçãozinha. Estão vendo, ó. E quando a gente faz pegando direto, ele fica assim, meio que camuflado. Então, você pode fazer aí, é, de uma cor só. Usando o ponto baixo, não usando o ponto baixo. Usando direto as correntes, ó. Como estou mostrando aqui para vocês. E aí, o trabalho é circular. Então, aí, você vai perceber aqui. O ponto tomba para frente, o ponto tomba para trás. Então, eu vou pegar agora, chegando aqui no finalzinho. Quantidade de carreiras. Você vai fazer da quantidade que você quiser. Então, você pode usar vários tipos de fio. Fazer vários tamanhos, o mesmo ponto. Várias peças de forma diferente. Não tem necessidade de colocar forro, porque fica bem fechadinha. Você vai colocar porque você quer, tá? Não, porque há necessidade de dar estrutura. Marítimo é um fio muito bacana para fazer peças simples, ficarem mais luxuosas. Então, dá para você apresentar uma peça assim para suas clientes. Presentear para você. Dá para fazer com barbante. Dá para fazer com o fial glitter. Que é um fio de ordem 4. Eu vou chegar aqui no final, porque eu quero mostrar para vocês. Imagine que quer fazer de uma cor só. Eu não vou cortar a próxima troca de cor. Para vocês poderem estar vendo, tá? Então, imagine que você vai fazer de uma cor só. O acabamento é um pouquinho diferente. A gente não precisa arrematar o fio a cada carreira, né? Vânia, neste caso aqui, eu estou usando a 3,5. Mas, os meus pontos, eu não estou apertando. E eles estão ficando fechadinho. Você pode usar 3,5, 4. Eu indico mais, para quem tem o ponto apertado, a 4, a 4,5 e a 5, tá? Tricôzinho. Aí, você vai testar o que depende muito, é o que você quer fazer com eles. Se você quer deixar ele macio, ou se você quer deixar ele durinho. Chegando aqui no final, gente, eu vou fechar aqui embaixo com o ponto baixo, para finalizar. E aqui, onde nós começamos, eu faço um baixíssimo, para arrematar. Ou, para ficar um acabamento melhor. A gente começou aqui, né? Então, eu já venho aqui direto e fecho um baixíssimo. Agora, deixa eu ajustar aqui, para vocês verem como vai ficar. Olha lá. Dá para vocês verem os pontos tombados para frente e tombado para trás. Olha como fica quando a gente usa o baixo. E quando a gente não usa, ele vai ficar assim, ó. Estão vendo? Não vai trocar a cor, é assim que você vai fazer. Você vai pegar aqui... Ó, eu não quero trocar a cor, eu quero continuar com uma cor só. Da forma que você finalizou, você finalizou aqui o ponto que cai para trás, né? O ponto, ele vai cair para cá. E o cinza está caindo para frente. Então, neste ponto que está caindo para trás, eu sei que a minha volta seguinte, ela vai cair para frente. Agora, o que é que eu faço para eu não cortar o fio? Eu venho aqui, ó, alongo, tenho os três pontos e aqui as correntes, né? Eu coloco a agulha entre os três pontos e a corrente. Pego a laçada esticadinha para cá, ó, ela é esticada do tamanho das correntes. E aqui, eu vou passar o fio, ó, dentro da laçada, atrás das correntes e prendo. Eu já estou no topo novamente para começar a fazer duas correntes. Vou usar as correntes de base para fazer três pontos altos. O meu ponto agora, ele vai tombar para frente, olha só. Eu vou fazer novamente essa parte aqui para não ficar na dúvida, tá bom, gente? Então, ó, prendi nas correntes da frente. Olha o meu ponto novamente tombando para frente. Vou fazer mais um aqui para dar para vocês verem melhor. Ponto baixo é feito, duas correntes, no mesmo lugar, três pontos altos. Um, dois, três. Venho nas correntes, prendo com baixo. Olha lá. Usando sempre as correntes do nosso ponto para dar a estrutura deles, estão vendo? Com o rosa, vai ficar um pouco mais fácil de vocês verem. Olha aqui. Estou tombando o meu ponto rosa para frente, estão vendo, ó? Já tombei ele para trás, né? E agora, eu vou tombar para frente usando as correntes. Então, é o que nós estávamos fazendo ali com o branco. Um baixo, duas correntes, e aqui dentro, três altos. Um, dois, três. Venho nas correntes do ponto da frente, prendo com baixo. Duas correntes, e aqui de novo. Um, dois, três. Nas correntes do ponto da frente, prende com baixo. Esse aqui já é o último. Duas correntes. Um, dois, três. Venho aqui onde eu comecei, e prendo com baixo. Então, olha só. Os pontos, eles vão ficar tombados para frente, tombados para trás. É só você sempre lembrar de usar as correntes do ponto. Então, aqui, no caso, as correntes estão para frente. Nessa carreira que eu vou começar agora, as correntes estão para trás. Quando as correntes estão para trás, se eu não for fazer troca de cor, o que é que eu vou fazer? Eu venho no primeiro ponto... Aqui. Coloco essa alça, e vou puxar até ela ficar aqui, ó, do tamanho. Olha só. Vou ajustar aqui meu pontinho baixo, para ele não ficar frouxo. Pera lá. Ó. Apertei meu ponto baixo. Alonguei aqui. Último ponto. Argolinha. Olha só. Argolinha. Estica até o primeiro ponto. Passa o fio dentro. Aqui. E prende. Essa parte que a gente prende, ela se torna o ponto baixo, e já travou essa argolinha que ficou para trás. Então, eu olho o que o meu ponto está dizendo. Este aqui eu travei para frente, então, este eu vou travar para trás. Lacei o fio, venho nas correntes anteriores. Um. Dois. Três. Duas correntinhas, e na base, um ponto baixo. E assim, eu vou repetir o tanto de carreiras que eu quiser. Então, você olha sempre o que você fez na carreira anterior. E a partir do momento que você lembra que você tem que fazer os seus pontos na corrente, você sabe se ele vira para frente ou vira para trás. E olha lá. Ele vai crescendo assim. Tá legal? Lá no final, eu fiz aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Três aqui nas trocas do amarelo, com uma verde intercalando, e a primeira no amarelo. Obrigada, Mi! Maura, que bom que você gostou. Vani, imagina! Para finalizar aqui, gente, essa carreira que eu vou mostrar para vocês agora, ela vai ser de pontos altos normais, para a gente parar de ter as ondas. Olha só. Cada carreira que a gente vai fazendo, ela vai ficar assim, as ondinhas. Vai chegar uma hora que a gente não vai querer mais ondas. Então, vou mostrar a finalização para vocês. Independente se você parou com os pontos para frente ou para trás, você vai finalizar da mesma forma, né? Aqui, no caso, eu vou prender a minha alcinha em cima. Vou usar aqui o último ponto. Ó, lacei. Este aqui é o primeiro ponto, tá? E aqui eu faço três pontos altos nele. Um, dois, três. Venho aqui nas correntes do próximo, prendo com o baixo. De novo, laço, uso aqui a base para colocar três pontos no mesmo lugar. Olha só. Um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. Conforme eu faço isso, olha só. Aquelas ondas, elas já não aparecem mais. Maura, esse fio aqui, ele tem, ó. Espera aí que eu tô colocando bem certinho. Quatro milímetros, ó. Quase meio centímetro. Estão vendo? Só que aqui, ele é assim. Agora, aqui, ele é uma fita. Olha só. Tá? Então, eu aprendi numa outra live com uma amiga, que esse aqui é chamado de fio sem alma. Vou mostrar aqui pra vocês. Quando a gente corta o marítimo da fial, que é o fio náutico, ele é aqui, ó, um tubo redondinho, como se fosse um outro fio náutico que a gente conhece aí que tem no mercado. Só que a diferença, ele não tem, ó, nada aqui dentro. Olha só. Estão vendo? Olha lá. Por isso que ele é redondinho, mas ele, ó, parece mais uma fita que a gente trabalha com ele. Estão vendo? E o fato da gente selar ele, é porque se a gente não sela as pontas dele, ó, ela fica aqui, se eu conseguir pegar uma pontinha certinha, ó, acontece isso aqui, tá? Então, é por isso que a gente sela ele. Viu só? É oco dentro, ó. Aí, quando a gente sela aqui, ele faz um acabamento e não solta mais, tá? Olha só. Então, a gente identifica assim o fio. Agora, eu vou fazer um teste pra vocês. Só pra não perder o fio da meada. Quando você vai trabalhando os três pontos aqui, usando a base do ponto anterior, onde a gente tá encaixando os três pontos no meio das ondinhas que estavam na carreira anterior, certo? Ó, e prendendo aqui no topo com o baixo. A gente cria aqui essa base reta. Olha a diferença dessa base pra essa base. Estão vendo? E depois, aqui, eu fiz três carreiras de pontos baixos pra formar aqui a parte de cima. Aqui, eu usei o próprio fio dobrado aqui e fiz um cordão de correntinhas. Dei um nó e aqui dentro, ui, eu selei ele, tá? Então, foi assim que eu fiz. Obrigada, Cris! Feliz que vocês tenham gostado. Agora, eu quero mostrar pra vocês a diferença do fio usando uma agulha maior. Né, Abel? Fala, é uma agulha maior, gente! Fala, eu vou mostrar com o vermelho? O que você gosta do vermelho? Posso pegar esse? Pode? Pode! Gostou? Tá bonito? O que você achou do vermelho? Combinou com você? Combinou! Eu achei que combinou! Você não achou, não? Vou fazer agora aqui com o pessoal... É, pro pessoal ver. Pros pessoas ver. Com agulha 5 milímetros. Ó, e verdinho. Tá bom? Se eu fosse usar no marítimo, com agulha 5. Olha só. O que eu tenho um fio extremamente estruturado, eu vou fazer a mesma coisa com a agulha 5. Eu vou ter agora um fio leve, com os pontinhos, é claro, né? Maior. Passa. É, tá cantante! Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Com a agulha 5. Aí, o que vai acontecer? Se eu vir na aula, a professora usando a agulha 3,5, com os pontos fechados, ficou dura a peça dela. Por que que a minha tá ficando assim? Observe. Ó, eu vou fazer ao contrário, gente. Só pra vocês verem aí a agulha, tá? Então, observe muito o que é que você quer pra tua peça. Se você quer uma peça mais dura, mais molinha. Mas, não quer dizer que eu usei a 3,5. Que, necessariamente, você vai usar a 3,5. Você pode usar a numeração próxima. 4, 4,5, já vai fazer uma grande diferença. A 5, então, olha só como aqui ela vai deixar meus pontos maiores, mais frouxos, com mais espaço entre eles. Estão vendo? Mas, fica muito macio. Aí, agora, o que é que vai acontecer? A gente tá acostumado a conhecer o tombadinho assim, ó. Vem pra frente e vira, faz as costas dele. O que eu passei pra vocês agora, foi ele feito frente e verso. Então, a gente vai sempre usar as correntes dele, né? Prestando atenção na carreira anterior. E eu tô fazendo aqui um pedacinho pra vocês verem a cor, verem a textura do fio, o brilho dele. Olha lá. Ó, eu tenho aqui o mesmo efeito que eu tenho com o ponto que eu acabei de explicar pra vocês. Só que, agora, eu tô trabalhando o avesso e direito. E o que eu fiz na aula, eu trabalhei apenas avesso. Direito, né? No caso, do lado de fora. Mas, não quer dizer que se vocês trabalharam o avesso e o direito, não vai dar certo, tá? Então, aqui, a gente vai pegando algumas ideias e a gente trabalha depois com ela, com a peça que a gente quer, agulha, cor. O legal de live é isso. A gente vê muitas lives com peças que a gente já sabe. Mas, aí, é uns macetinhos, informação sobre fio, textura, que a gente precisa saber e só com a embalagem a gente não sabe. Olha aí a diferença, pessoal. É o mesmo ponto. Ó, mesmo fio, agulha diferente, trabalhar do frente e costas. Entenderam? Olha lá. Ó, o ponto tomba pra frente, o ponto tomba pra trás. Tá? Então, dá pra gente brincar aí e fazer muitas peças com diferentes agulhas. Sempre pensa assim, qualquer peça que você for fazer, pensa antes qual é o resultado final que eu quero pra ela. Se eu quero uma peça estruturada, se eu quero uma peça colorida, se eu quero uma peça com pontos mais frouxos, se eu quero uma peça com malemolência, tá legal? Aqui tem algumas cores pra vocês verem e conhecerem do marítimo. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Muito obrigada por vocês tirarem um tempinho aqui pra participar da live. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou nas outras redes sociais. Pode fazer aí a carteirinha de vocês com a cor e a quantidade de carreiras e pontos que vocês quiserem. Só lembrando que aqui eu coloquei 35 correntes, 5 de um lado, 5 do outro. Usei pontos múltiplos de 5. Fiz 9 carreiras aqui em cima. Pra fazer aqui a finalização, eu trabalhei 3 pontos altos no mesmo lugar, como eu falei pra vocês. Prendi com baixo, 3 pontos no mesmo lugar. Prendi com baixo, 3 pontos no mesmo lugar. Prendi com baixo. Finalizei aqui com 3 carreiras da mesma, é de pontos baixos, tá? Com a cor verde. Aqui eu dobrei o fio 3 vezes e fiz correntinhas o suficiente, ó, pra entrar na mão. Pra você fazer assim, ó. Tá legal? Parte interna fica desta forma aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha só o avesso da nossa peça, fica todo literalmente do avesso. E coloquei esse botãozinho. Você pode colocar o botãozinho aí de sua preferência, forro, sem forro. Como vocês preferirem, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês. Uma excelente semana. Lembrando que todos os produtos vocês encontram lá no site do BazarHorizonte.com.br. Cabe muita coisa aqui dentro, ó. Como vocês podem ver, não estou colocando forro. Você pode colocar aí as suas agulhas que você mais usa, deixar no seu cantinho. Você pode colocar canetas. Você pode estar colocando aí tesoura. Olha só. Você vai colocando o que você quer. Pode usar pra colocar seu celular, colocar óculos. Ó. E vai-se embora com a sua carteirinha. Tá vendo que não dá pra ver nada que tem dentro, gente? Ó, não sei assim, né? Mas olha lá. Muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande beijo, excelente semana e até a nossa próxima aula. Beijinho, pessoal. Fica com Deus.